Olá, amigos da TV Atualidades do Direito. Hoje teremos a honra de falar um pouquinho com a professora Regina Beatriz sobre um tema bastante comentado, que é alienação parental. Seja bem-vinda, professora. Com muita satisfação, estou à disposição. Nós gostaríamos que a senhora falasse para a gente um pouquinho sobre o conceito, sobre o que é alienação parental. Alienação parental é o conjunto de estratégias que, por vezes, são usadas pelo pai ou pela mãe para, injustificadamente, afastar o outro genitor dos filhos. Digo, afastar ao ponto de desestruturar a relação entre eles. Ou seja, é um afastamento que desestrutura, que causa um distanciamento que, por vezes, chega a ser total, de modo que o filho não quer mais ver o genitor alienado. E não porque ele não queira, não que seja uma vontade do filho, foi uma provocação por meio de muitas estratégias utilizadas pelo outro genitor. E sempre, via de regra, não conheço um caso que não seja em razão de vingança, de, portanto, torpeza, nenhuma razão para isso. Tanto que sempre que conceituo alienação parental, digo, são estratégias utilizadas injustificadamente contra o outro genitor. Inclusive, professora Patrícia, porque não podemos confundir os atos de alienação parental com um afastamento justificado. Há casos em que, efetivamente, o pai ou a mãe não têm condições morais de estar com os filhos, com todo o regime de convivência que é o plano ideal nessa convivência entre pais e filhos. Há razões, há causas que justificam esse procedimento do guardião. Mas, há outros em que esses procedimentos são injustificados. Estes é que são de alienação parental. Ok, professora. Nós gostaríamos de saber, da senhora, qual é a aceitação dos temas alienação parental e guarda compartilhada nas varas especializadas em tribunais brasileiros. Professora Patrícia, a pergunta é excelente. Por quê? O grande problema existente na alienação parental, não é só na sua prática, mas é também na eficácia da lei que regula a proteção dos filhos em caso de alienação parental. Essa lei é a Lei 12.318 de agosto de 2010. Essa lei, ela é muito bem formulada. Ela conceitua a alienação parental e, de maneira exemplificativa, inclusive, diz quais são os procedimentos, os comportamentos do genitor que aliena. Ao mesmo tempo, aplica sanções, ou manda aplicar, o comando legal é de aplicação de sanções extremamente bem colocadas, que vão do pagamento de uma multa, que pode ser, inclusive, diária, à ampliação da convivência entre o outro genitor, aquele que está sendo alienado, e o filho. A mudança de guarda também é uma das sanções pela prática de alienação parental. A necessidade de ter equipe interdisciplinar para que possam ser diminuídas as práticas por meio de psicólogos, assistentes sociais. Enfim, essa lei abre a porta, tanto no conceito, como nos exemplos dessas estratégias de alienação parental, como ainda nas sanções para evitar os danos aos filhos. Porque os filhos é que, efetivamente, são aqueles que mais sofrem com o futuro. No entanto, quando dá a aplicação dessas sanções, o que vemos na prática, infelizmente, na nossa advocacia, é que, na nossa e em geral, porque, evidentemente, não é só na advocacia própria, mas é na jurisprudência, nos outros casos que estudamos, é um hiato de tempo muito grande, e, portanto, não é nem mais um hiato. É um período de tempo muito grande entre a prática de alienação parental, o início dessa prática, e a decisão judicial que vai, efetivamente, aplicar a sanção. Conclusão, o tempo passou. Quando o tempo passou, o filho, ele já está alienado. E, estando alienado, ele não quer mais estar com o genitor que foi alienado. E isso é terrível, professora Patrícia, porque não existe aí nenhuma sanção que vá poder fazer com que o filho se reaproxime do genitor. Inclusive, porque o próprio juiz, nesse momento depois, já passado todo aquele processo, processo da alienação parental, ele vai pensar, mas eu vou aplicar, por exemplo, uma medida de modificação de guarda? Como é que eu vou fazer este filho que está alienado conviver mais, se for uma criação do regime de companhia, com o pai ou a mãe que foram alienados? Passa a ser uma lei totalmente ineficaz. Uma lei que eu chamo lei de papel, e não uma lei que, efetivamente, possa trazer a solução. E, professora Patrícia, o pior é que essa lei tem soluções, ou melhor, vamos dizer assim, ela tem soluções. O que é muito importante observar é que devem ser aplicadas as sanções, mesmo que sejam progressivas, porque as sanções, efetivamente, elas têm várias classificações na lei, progressivamente elas devem ser aplicadas logo. O juiz deve identificar logo que há um processo, um comportamento do alienador, para que ele possa, imediatamente, no começo do processo, aplicar as sanções, ainda que progressivamente, e evitar a instalação da alienação parental. Um dos institutos mais importantes que surgiram, no meu modo de ver, nesses últimos tempos, em relação à proteção dos filhos, é o Instituto da Guarda Compartilhada. A guarda compartilhada vista, não como uma guarda alternada, não como o filho passando períodos alternados com o pai e com a mãe, mas sim a guarda compartilhada em que os pais, pai e mãe, continuam com os mesmos poderes, continuam com os mesmos deveres, continuam, portanto, sendo pai e mãe como eram na época do casamento ou na época da união estável em que conviviam. O filho pode ter uma residência principal, isso não significa que ele tenha duplicidade domiciliar, aliás, se recomenda que ele tenha uma residência principal, e ele terá um regime de companhia, que devemos chamá-lo assim, não mais regime de visitas, por sinal, a expressão regime de visitas é uma expressão, acho eu, nefasta, porque o pai não é visitante, o pai é sempre pai, desde que seja um bom pai. Então, vamos ter um regime de companhia, que seja adequado, que seja adequado às circunstâncias, seja adequado ao caso, que proteja, evidentemente, a criança ou o adolescente. Na guarda compartilhada, é dito, inúmeras vezes, que é preciso ter um acordo entre pai e mãe para que possa ser aplicada. Nisto, eu discordo. Primeiro, porque o Código Civil, quando trouxe o Instituto da Guarda Compartilhada às suas exposições legais, ele disse que a guarda compartilhada deve ser, inclusive, a preferência do juiz em caso de desacordo entre pai e mãe. Por que o Código Civil diz assim? Exatamente para propiciar uma medida ao juiz em que ele reaproxime o pai do filho ou a mãe do filho e aí a guarda compartilhada pode ser um ótimo instituto também para evitar a alienação parental. A guarda compartilhada, uma vez estabelecida, ela dá poderes para o pai e para a mãe no sentido de os dois terem esta guarda dos filhos ou do filho e, por isso, aquele genitor que está praticando alienação parental, ele possivelmente pensará duas vezes se continuará ou não com essa prática. O genitor que está sendo alienado, ele terá meios, inclusive jurídicos, muito mais facilitados para evitar a prática da alienação parental. Só que a guarda compartilhada, a professora Pátria Micelli, não é só para estes casos. Ao mesmo tempo, não é que seja, deva ser a única espécie de guarda. Há casos em que realmente não cabe a guarda compartilhada e a guarda deve ser unilateral. Isso, o juiz com a sua sensibilidade, com o trabalho dos advogados no processo, do Ministério Público, com certeza saberá escolher a melhor opção. Mas, como falávamos da alienação parental há pouco, eu quero dizer que a guarda compartilhada, efetivamente, quando há desacordo, ainda mais quando não há acordo entre eles, pai e mãe, é um instituto que, efetivamente, em certos casos, pode procurar combater a alienação parental. Acaba sendo uma grande aliada, né, professora? Sem dúvida. Exatamente isso. Bom, agradecemos todos os esclarecimentos a respeito do tema, sobre o aprofundamento, sobre a ligação dos conceitos, e contamos com a participação da senhora, mais uma vez, na TV Atualidades. Com muito prazer, e estarei ao dispor. Até mais. Obrigada.